Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Pablo de Mello e eu gostaria de pedir uma gentileza, não vai te custar nada, é só um clique no botão de inscrever-se, nós estamos indo rumo aos dois mil inscritos neste canal, um canal independente e imparcial. E você já viu aquela expressão, quanto mais você mexe na merda, pior fica? Pois é, ontem a gente gravou um vídeo falando sobre o senhor Valmir e Moraes, quer dizer, Valmir e Moraes, e aí um bando de puxa saco partindo para acima de mim, me xingaram, de safado, de vagabundos, palavras de baixo calão mesmo, gentinha mesmo, o estilo da Laia que eu acho que anda com ele de coluio, né? Mas aí quando você começa a cutucar, começam a aparecer as coisas. Primeiro que já chegou para nós a informação que ele foi, as contas dele da campanha eleitoral, dessa última, foram rejeitadas na primeira instância e na segunda instância. E provavelmente, se a justiça funcionar, né? E acontecer, ele será cassado até dezembro. Gente, e não bastasse isso, eu recebi uma outra informação. Em 2016, foi isso? Que ele disputou com o Vinícius Vecciani e ganhou a eleição, apareceu uma doação de um cara de claro dos poções que teve os dados invadidos. Você acredita numa coisa dessa? E detalhe, o cara agora foi tentar receber o auxílio emergencial, não conseguiu por conta desse problema, que ele, coitado, não sabia de nada e foi usado para poder ser um doador da campanha. A campanha agora, essa última que o Valmir disputou, em 2020, ou seja, no ano passado, ele declarou que não tinha bens nenhum, nem nada, e ele mesmo fez doação para ele e virou aquele rolo. Porque você sabe que quando você declara o imposto de renda segundo a nova legislação, você pode gastar apenas 10% naquilo que você tem. Por exemplo, vamos supor, eu declarei que o imposto de renda é 100 mil reais, eu só posso gastar 10 mil reais na campanha. E aí, meu amigo, minha amiga, provavelmente, a chapa desse senhor vai ser caçada. Agora, eu fico assim, imaginando um cara que está... Gente, ele tem tanto processo, tanto processo, tanto processo, que eu pedi um advogado para levantar e falou, Pablo, vai ser três dias só para levantar os processos que esse cara tem. Não, é processo de tudo que você imaginar, de... E o que mais me impressiona, aí eu vou chamar a atenção, como é que esses prefeitos da região votaram para um cara desse ser presidente do Simans. Não, é impressionante, a fala de Ciro Gomes é uma coisa mais certa do que vale no Brasil. Quanto mais o cara é picareta, quanto mais o cara é vigarista, mais prestígio ele tem na política. É uma coisa impressionante. Eu não consigo entender como é que esse homem consegue ainda permanecer como prefeito numa cidade igual o Patiz. E as pessoas me mandam mensagem, o tempo inteiro, Pablo, o Patiz acabou, o Patiz parou no tempo. Aí fica aquela meia dúzia de sanguessuga, de babão, de puxa-saco, que eu não tenho medo de vocês. Se tiver que eu vou, aí, a Patiz, a pé e anda aí, eu quero ver se tem homem de verdade nessa cidade, porque eu não tenho medo, tá? E eu não tenho, eu não parto para violência nem agressão, não. O meu negócio é argumento, ó. Tenta argumentar, defenda o seu candidato, justifique a quantidade de processos que ele tem, justifique as cassações que ele tem, a rejeição da prestação de contas na primeira e segunda instância, justifique. Justifique a quantidade de processos, justifique como é que a filha dele ganhou a primeira licitação quando ele foi prefeito há uns anos atrás. O cara vai completar se deixar 16 anos de mandato com a cidade? Isso é um absurdo, gente. Será possível que não tem imprensa nesse Brasil para dar enfoque nisso? Será possível que não tem imprensa para poder botar? Porque parece que a justiça só funciona quando a imprensa dá visibilidade. É uma coisa absurda. E é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, porque eu tenho muitos amigos em Patiz, eu já andei em Patiz na zona rural, na zona urbana, eu caminhei em Patiz, já passei, já dormi muitas vezes aí na casa de amigos, conheço a cidade, gosto da cidade, gosto do povo, tenho clientes aí. Agora, ter que aturar? Esse cara nem daí é, ele é de Salinas. O cara vai e vira prefeito dessa cidade? Não dá para aceitar, povo de Patiz, acorda! Acorda, povo de Patiz! E outra coisa, seus bandos de prefeitos sem vergonha, que votaram nesse homem para ser presidente do Semãs. Eu queria saber se é possível levantar, eu não sei se o voto é secreto ou não. Se eu descobrir quem é que votou nesse Valmir Moraes para ser presidente do Semãs, eu vou fazer questão de expor um por um. Porque para mim, quem vota em bandido é bandido também, tá? Porque ele vem com a carga de processo, não é de hoje não. Em que valores, representando o que é que esse homem virou presidente do Semãs? Qual a representação que esse homem tem? Qual o prestígio que ele tem político para poder virar presidente do Semãs? E vocês permitirem que ele vire presidente do Semãs para fazer compras para o norte de Minas? Passando na mão desse senhor, que tem processo até... Acho que é quando os netos dele vão responder de tanto processo que ele tem. Isso é uma vergonha, tá? É uma vergonha para o norte de Minas ter esse homem como presidente do Semãs e vergonha para a Tiz ter coragem de ter reelegido um homem como esse. Não dá para entender, sinceramente. E, ó, se precisar, eu mando o link de cada um dos processos, inclusive da rejeição de prestação de contas, da primeira e na segunda instância. E atenção, Ministério Público, vamos trabalhar e botar esse homem para correr daí, porque desse jeito não dá. Obrigado.